Oi pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma dica de dois cremes para o rosto e também para a região dos olhos, que eu descobri, maravilhoso da Nivea, da linha Visage Yonk. Então, é assim, eu costumo usar a linha da Biotherm, eu acho que eu já até falei com vocês, vocês lembram? Que tem o tônico, o hidratante, etc e tal. Mas eu estava procurando um creme assim, bem prático, que eu pudesse acordar, lavar o rosto, passar e não deixar minha pele brilhosa, porque eu tenho a pele super oleosa. Então, passar creme e ficar com aquele brilho o dia todo, nada a ver, né? Então, eu encontrei esses dois cremes aqui, ó. Que é o Pra Noite e Pra Dia da Nivea. Esse aqui é o creme da noite, chama Bye Bye Spot. É o da noite. Então, você pode aplicar na região dos olhos e também no rosto, ele é para o rosto todo. Aqui diz que ajuda a prevenir as espinhas, impurezas, cravos, borbulhas, como eles dizem aqui, aquelas espinhas inflamadas. Aqui em Portugal eles chamam borbulhas. E suaviza e dá uma pele pura e lisa. E tem vitamina B5. Então, é assim. Ele promete que a sua pele fique lisa, hidratação, melhora a condição firmadora da pele. Então, esse aqui é para você usar todas as noites, todas as noites, com a pele super hiper, mega, limpinha. Que é bem importante. Não adianta você passar creme com a pele suja, ou então não lavou o rosto direito, não removeu toda a maquiagem. Não vale a pena. Aí vai piorar, né? Então, ele vem nessa caixinha assim. E vem em uma quantidade bem generosa, ó. Olha o tamanho da caixa e o tamanho da embalagem. Então, é esse aqui. Se tem no Brasil, não sei. Não sei. Mas eu acho que tem. Talvez não seja assim tão fácil de encontrar, ou talvez seja. Eu não sei. Mas aqui em Portugal tem. E até tem no supermercado, que eu comprei esse aqui no supermercado. No Pingo Doce! Sim, fui lá e comprei no Pingo Doce, naquela parte que fica produtos para pele, cremes, não sei o que. Eu não sou uma pessoa cremilda. Tenho mil cremes para isso e para aquilo. Não. Eu trato bem da minha pele do rosto. Eu invisto bastante, porque eu não quero viver a base de butox depois dos meus 30, 40 anos. Né? Depois fica... Você ri, todo mundo vai pensar que você está chorando. Você chora, todo mundo vai pensar que você está rindo. Fica sem expressão. Então, eu acho melhor. Eu sou daquelas que prefiro prevenir do que remediar. Então, eu cuido bastante. Apesar de eu ter uma pele complicada. Tenho muitos poros abertos. Tenho facilidade para ter acne, porque meu rosto tem muito pelinho, micropelinho. Então, é bem complicado. Ela não é obediente. A minha pele não é obediente. Mas, então, voltando para o Conel Emi. Chama Bye Bye Spot. Super fácil de aplicar. Ele é super fresquinho. E quando você espalha, ele não fica aquela aparência branca, melenta, grudenta na pele. Parece um gelzinho. Você passa, espalha, ele seca, você fica com o rosto sequinho. Super cheiroso. Não cheira mal. Tem um cheirinho super gostoso, assim, refrescante, sabe? Bem legal mesmo. Então, eu amei esse creme. Super prático. Saio do banho, passo um tônico na pele, limpo direitinho. Depois aplico o creme e vou dormir. E depois tem o creme do dia. Que é essa outra caixinha aqui. Control Shine. Que é pra quê? Sabe quando você passa hidratante na bolsa que fica aquela coisa brilhosa, né? Então, esse aqui, ele não deixa a pele brilhosa. Pelo contrário, ele controla a oleosidade e o brilho da sua pele. Por isso que ele chama Control Shine. Antibrilhos e matificante. Esse creme pra dia, ele é matificante. Então, você passa e fica com a pele super mate, gostosinha, sequinha. Não fica aquela coisa meio lenta. Então, a embalagem desse vem assim, ó. Esse da noite é o Bye Bye Spot. E do dia, Control Shine. Também, é a mesma embalagem, é o mesmo tamanho. Esse da noite, esse do dia, ó. É a mesma embalagem, o mesmo tamanho. O que é que ele diz aqui de a mais, de mais? Controla o brilho, hidrata a pele, matifica e suaviza. Não é gorduroso, é óleo free. Ou seja, não tem óleos. E previne a sua pele contra espinhas, cravos, etc. Então, ajuda a manter a sua pele hidratada, mas sem ficar obstruindo os seus poros. Ou seja, aí seus poros não respiram e aquele cravo, aquele cravinho, aquela espinha piora e não sei o que, né. Então, ele é bem legal, gostei bastante. E tem filtro solar com fator 15 também. Bem ligado. Então, assim, são super baratinhas. Eu paguei o quê? 5 euros? Acho que foi 5 euros em cada um. Então, o quê? Por 10 euros e pouquinho, eu comprei os dois. Eu não esperava esse resultado, gente. Assim, eu senti diferença em uma semana que eu tô a utilizar eles. Eu já senti diferença. Amei mesmo, gostei. E é super barato aqui em Portugal. Eu não sei aí no Brasil, mas as meninas vão me dizer se tem ou não, tá bom? Então, eu espero ter ajudado. Pode procurar essa linha aqui da Amílvia, que vocês vão amar, tá bom? Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal pra ficar sempre por dentro das novidades. E muito obrigada pelo carinho, ok? Então tá, beijo da live. Oi pessoal, tudo bom? Olha, hoje eu quero mostrar pra vocês dois cremes que eu comprei na Amílvia. Quer dizer... Um beijo pra vocês. Então é isso pessoal. Espero que seja uma dica pra você Desses crêns maravilhosos Mara... Maravilhosos Mara... Maravilhos Maravilhos